Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo de Universo Sandbox 2. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma verdadeira batalha de estrelas. Nós vamos comparar diversos experimentos envolvendo as estrelas mais relevantes aí do nosso universo observável, como o nosso próprio Sol, Betelgeuse, Whipslon, Scud, Canis, Magiores, entre outras, em uma verdadeira batalha estelar. Então antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalapitites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. E bom pessoal, para começar aqui o experimento da nossa batalha de estrelas, nós colocamos aqui no nosso sistema solar as principais estrelas mais notáveis e relevantes aí do nosso sistema solar. Olha o que a gente fez pessoal, nós colocamos aqui em torno do nosso sistema solar, na mesma direção ali da Hegel, nós colocamos Betelgeuse, Canis, Majores, Whipslon, Scud, todas elas estão depois da órbita de Urano e nós vamos começar com um experimento aqui envolvendo uma supernova. Nós vamos comparar a diferença entre supernova de cada uma delas. Então vamos ver como... Então pessoal, nosso sistema solar ficou desta forma, ali nas proximidades Hegel, Betelgeuse, Canis, Magiores e Whipslon, Scud. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar aqui a ferramenta de detonar estrelas. Vamos lá, Hegel, Betelgeuse, Canis, Majores e Whipslon, Scud também. Nós vamos fazer isso, olha, com o nosso sol. Vou me aproximar ali do nosso sol e pronto. Ok. Vou aqui para a nossa terra e eu vou dar o play aqui na simulação para a gente ter uma comparação e ver cada uma das supernovas em ação. Então vamos lá. As supernovas, eu vou colocar aqui os rótulos, vai ficar mais fácil a identificação, olha. Então, vamos lá. Betelgeuse, Canis, Majores, Hegel, todos apostos em 3, 2, 1 e vai. E olha só, pessoal. Então repare aqui, olha que interessante. Perceba que a supernova ali que rolou do nosso sol, ela é muito mais rápida que a das estrelas maiores. Como uma curiosidade bem interessante, olha. Para ter um pareto aqui de posição, olha, ali naquele ponto está rolando a supernova do nosso sol, depois Hegel e também Canis, Majores, Betelgeuse e Whipslon, Scud. Para a gente fazer uma comparação, vou acelerar um pouquinho aqui no tempo e olha só. No centro rolando a do nosso sol, depois Hegel e lá atrás das gigantes. Olha, Canis, Majores, Whipslon, Scud, Betelgeuse e olha só isso. Se eu colocar aqui as órbitas, baguncinho espacial e inevitavelmente, pessoal, olha o que aconteceu aqui com o nosso sistema solar. Olha, todos os elementos aqui do nosso sistema solar, eles estão sendo expelidos. Olha, impressionante, hein? Eu vou tirar um pouquinho aqui os rótulos. Cara, que loucura isso daqui, hein? Uau! Então, na explosão destas principais estrelas mais relevantes, é isso aqui que rolaria com o nosso sistema solar do interior dele, né? De dentro para fora. Se a gente acelerar mais aqui no tempo, olha... Que loucura! Impressionante, pessoal. Então, das principais estrelas, o que rolaria seria isso daqui. É legal que deu até para comparar cada uma das supernovas dessas estrelas. Agora, pessoal, nós vamos ver o comportamento dessas principais estrelas com um buraco negro de 10 milhões de massas solares. Então, é o seguinte, coloquei o buraco negro aqui, na verdade, eu fiz uma dupla de buracos negros. Cara, formou um sistema binário aqui de buracos negros e eu acho que isso vai ser interessante. A intenção era colocar um só, mas acabou ficando uma dupla de buracos negros. Acho que isso vai ficar mais interessante ainda. Em torno desses buracos negros, eu vou colocar as estrelas que nós começamos os experimentos. Vamos ver nessa batalha agora com buracos negros, como seria a reação dessas estrelas com dois buracos negros. Então, em torno desse sistema binário, vamos dizer, de buracos negros, eu vou colocar a Hegel neste ponto. Um pouquinho mais distante, vou colocar a Hegel neste ponto. Na outra posição, vou colocar a Hegel neste ponto e um pouco mais afastado a Hegel neste ponto. entre essas estrelas, assim como foi lá no experimento, vou colocar aqui o nosso sol. Vamos lá, selecionando o nosso sol. Vou colocar o sol aqui bem no interior. Ok. Muito bem. Agora é o seguinte, vou colocar aqui os marcadores e a gente vai dar o play nessa simulação. Vamos lá, vamos ver neste teste aqui como sai o desempenho dessas estrelas. Então, em 3, 2, 1 e vai. Ok. Dei o play aqui na simulação, pessoal. Com o sistema binário aqui de buracos negros, olha o que acontece. Inevitavelmente, algumas das estrelas estão sendo atraídas para um dos buracos negros. Olha a BattleJuze. Opa, opa. O buraco negro parece que está absorvendo a BattleJuze. O zoeiro, o que acontece aqui, hein? Eita. O que está rolando aqui, pessoal? Calma. Tem algo muito periculoso rolando aqui. Se a gente avançar mais aqui no tempo... Loucura! Muitas das estrelas foram absorvidas. Quem que sobrou? Vamos ver. Colocando aqui rótulos. A UYSKUT. A UYSKUT. Aparentemente... Parece que ela aguentou isso daqui, hein? Que loucura! Que doideira! Se a gente avançar mais aqui no tempo... Só para ver o que rola. Olha. Aparentemente, a UYSKUT, o Sol e a Rígel aguentou essa batalha. Vamos ver o mesmo experimento, só que com um buraco negro. Então, pessoal, olha só o mesmo experimento agora, só que com um buraco negro somente. E, olha só. Como que fica? Ali ao interior está o nosso Sol, a Rígel. Colocando aqui os marcadores, para ficar fácil a identificação. Olha. Cada uma das estrelas. Cândis Majores, Rígel, o Sol, o YSKUT aqui. Vamos ver o que que rola, né? Qual delas aguenta ou não esta batalha aqui com um buraco negro de 100 massas solares. Obviamente, se uma estrela colidir com a outra, vai acabar rolando uma super nova, né? Ela vai acabar detonando, como é o que está acontecendo com a Battle Jaws. Eu não quero que isso ocorra. Olha só. Então, calma aí. Para evitar isso, eu vou afastar um pouquinho ali o YSKUT. Vamos lá. Vamos ver. Eu vou afastar ela um pouquinho, para evitar a colisão com a Battle Jaws. Ok. Play na simulação novamente. Pronto. Vamos ver, pessoal. O que que vai rolar aqui, hein? Olha, avançando bem no tempo. Vamos ver. Olha só. Canis Majores, Battle Jaws e Hegel. Nosso sol lá, o interior. Se a gente avançar bastante aqui no tempo... Opa, 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 opa. Olha que interessante aqui que rolou, hein? A Battle Jaws e Hegel começou a perder muita massa. Que interessante, cara. A Battle Jaws, ela se tornou como se fosse um planeta gasoso. Que bizarro isso daqui. Lá no interior, só para a gente ter uma noção, olha a Hegel. A Hegel também. Ela perdeu muita massa. Eles acabaram se transformando em planetas. Vamos ver o nosso sol. Olha só. E o nosso sol se mantém como uma pequena estrela. Que interessante, cara. As estrelas maiores, elas perderam muita massa para o buraco negro. E eles ficaram com um aspecto ali como se fossem planetas. Interessante o experimento. Interessante. Olha, se a gente continuar avançando aqui no tempo... Vamos ver a longo prazo. Olha, avançando bastante. Será que acontece alguma coisa com a Candes Majores? E não vamos dar mole, não. Olha o YScut fugindo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar ela, eu vou voltar ali para o centro da simulação. O YScut não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Olha só. Vou deixar bem próximo ali, novamente, do buraco negro. Pronto. Ok. Play na simulação. E as duas estrelas acabaram colidindo. É. Quem que sobrou aqui? BattleJose, Sol e Hegel. Então... Inevitavelmente, as sobreviventes aqui no teste do buraco negro foi a BattleJose, foi a BattleJose, Hegel e o nosso Sol. Na verdade, eles se transformaram em planetas. Mas se a gente for considerar que a Candes Majores e a YScut, elas acabaram fugindo do buraco negro, e eu acabei aproximando de propósito, a gente pode considerar que elas seriam as sobreviventes. E as estrelas que mais sofreram foram essas daqui, que na verdade se transformaram em uma espécie aqui de planetas. Bom pessoal, agora nós colocamos aqui o nosso Sol e com os marcadores de zonas habitáveis. E olha só a diferença de área habitável entre estas gigantes. BattleJose, YScut, Canes Majores, todas elas lado a lado, Hegel também. E para a gente comparar um pouquinho aqui as diferentes zonas de habitabilidade. Perceba aqui, inevitavelmente, quanto maior a estrela, maior a área ali de habitabilidade. Isso se deve estar ao fato, inevitavelmente, da quantidade de calor emitida pela estrela. Quanto maior a quantidade de calor, mais longa vai ser esse início da zona habitável. E aqui, para a gente comparar o nosso Sol com as outras demais estrelas, é realmente impressionante a diferença de habitabilidade entre estas gigantes. Então, muito legal a curiosidade, a diferença das zonas habitáveis. Agora, pessoal, é o seguinte, eu coloquei aqui alguns planetas que a gente modificou e deixou do tamanho da estrela. No caso aqui, o nosso Sol contra um planeta Mercúrio gigante. Só para a gente ter uma noção se ele aguentaria o impacto de um elemento cósmico de mesmo tamanho. E, olha só isso, o planeta vai se aproximando, vai se aproximando. Ele vai, na verdade, evaporando o Mercúrio gigante ali. Eu deixei Mercúrio do tamanho do nosso Sol, pessoal, mas, inevitavelmente, na aproximação, o planeta não resiste e ele é destruído pela estrela. Então, o nosso Sol foi o vencedor. Aqui, para a gente comparar um pouquinho, olha, eu coloquei o nosso planeta Terra contra a estrela Riegel. Olha só. Perceba que a nossa Terra vai na direção da Riegel. Nosso planeta Terra, eu aumentei o raio diâmetro dele. E acontece o mesmo lá com o Mercúrio em relação ao nosso Sol. ele vai perdendo massa, perdendo massa, só que no momento do impacto, ele é destruído. Agora, só para a gente ter uma noção, coloquei Canes Majores, Betelgeuse e YSKUT, colocando aqui diversos planetas modificados na direção destas estrelas. Cada uma das estrelas vai receber o impacto ali de um destes planetas modificados. E o que eu fiz aqui, pessoal? No impacto de um destes planetas, eu estou aumentando o raio deles em tempo real, só que, inevitavelmente, a estrela acabou sucumbindo. Olha só. Uma das estrelas acabou entrando em um processo de destruição e, inevitavelmente, ela não aguentou a proximidade com o planeta modificado. Então, nesse teste aqui, parece que o Sol e a Riegel levaram a melhor. E olha só a resultante disso daqui e a consequência de toda essa detonação. Olha só como ficou tudo. Realmente impressionante. Agora, pessoal, vem um teste de temperatura mínima. O que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir a temperatura de cada uma das estrelas. Então, olha só. Ali na Canis Majores, eu vou diminuindo a temperatura ao extremo. Ela não aguentou. Agora, vamos ali para a Battle Jules. Vou diminuir a temperatura ao extremo. Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Battle Jules aguentou. Ok. Vamos ver agora a Riegel diminuindo muito sua temperatura. Vamos ver. Diminui, diminui. Não aguentou. Ah, o Y is cut. Diminuindo muito sua temperatura. Vamos ver. E ok. Ela aguentou. Vamos ver o nosso Sol agora, pessoal. Será que ele aguenta temperaturas mínimas, extremas? Olha só. Então, o nosso Sol diminuindo ao extremo a temperatura e ele aguentou. Então, essas estrelas foram as que aguentaram as temperaturas mínimas. Interessante. E da mesma forma, pessoal, agora nós vamos fazer o mesmo processo, só que no inverso, elevando muito as temperaturas. Olha, uma das estrelas já não aguentou. Vamos agora na Battle Jules elevando muito a temperatura dela. Vamos ver. Será que ela aguenta? Opa, opa. Objetos periculosos. E não aguentou. Vamos ver agora. Próxima estrela subindo muito a temperatura. Dá o Y. Slum Scud. Eleva, 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 eleva. Objeto periculoso. E não aguentou também. Vamos ver a Rígel. Elevando a temperatura da Rígel. Parece que quanto menor a estrela, parece que ela tem um pouquinho mais de resistência. A Rígel não aguentou. Vamos ver o nosso Sol. Olha. Nosso Sol elevando a temperatura ao extremo. Vamos lá. Elevando a temperatura. Eleva, 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 eleva. Cara, nosso Sol parece que aguentou. É. Pois é. O nosso Sol aguentou uma temperatura extrema. Vencedor foi o nosso Sol. Bom, pessoal, então nós vimos aí a diferença de resistência entre as estrelas. nos principais testes realizados, nós vimos o comportamento de cada uma das principais estrelas em cada situação, e foi bem interessante. Bom, pessoal, deixa um like nesse vídeo, tá? Eu vou finalizando por aqui. Sugestões, explorações ou simulações, deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram ou simulam. E se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau. 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 Tchau.